Quando eu retiro meu retorno das sobras, sinto ainda mais que faço parte da Cooper. Porque sou cooperada e tenho o direito a receber um bônus proporcional às minhas compras para trocar por produtos. Como é uma cooperativa, a Cooper distribui os resultados do ano anterior aos seus cooperados. E eu aproveito para trocar por coisas especiais que deixam todo mundo feliz aqui em casa. O retorno das sobras faz parte da vida do cooperado. Retire o seu! Cooper 70 anos faz parte da minha vida. Cooper 70 anos faz parte da minha vida.